É impossível falar do desenho hiperrealista em Moçambique sem fazer menção desta grande figura incontornável no mundo do desenho hiperrealista cá em Moçambique. Maló Sombra é o meu convidado especial para esta edição do V Artística. Maló, seja bem-vindo à casa. Obrigado Ivan e cumprimentar a todos lá em casa e sou o Maló Sombra. Vamos bater papo. Vai ser mesmo um papo muito construtivo, quero acreditar e quero aproveitar este exato momento para agradecer o Evaristo que tem sempre nos ter ido o espaço para a realização de mais um programa aqui no Espaço 16 de Neto. Vamos hoje realizar mais uma edição de conversa aqui com o nosso convidado Maló Sombra. Portanto, quero também agradecer a minha equipe de produção, o Manuel Tivan que se encontra na câmera 1 hoje, o Cô Tarcênio na sonoplastia, o Balat que é o cameraman oficial do nosso programa Artística e o editor que se encontra de férias. Estou com saudades tuas, Hilário, ok? Manuel, não fica com ciúmes, já já Hilário volta e o resto acertamos. Mais uma vez seja bem-vindo. Obrigado, obrigado Ivan. Maló Sombra, só para ficarmos um pouco mais descontraídos aqui. Já. Tens conversado com a tua própria Sombra? Não, não, não. Acho que confesso mais com a minha consciência, não com a minha Sombra. De onde é que surgiu esse nome, Maló Sombra, o teu nome artístico? Sim, Maló Sombra é meu nome artístico. É engraçado como surgiu porque Sombra, eu faço parte de um grupo de rap. O Sombra vem daí, é um equipe. Agora, o Maló é o nome de casa. Então, como na minha conta do Facebook, tem lá o Maló que já é o Maló Sombra. Quando eu comecei a fazer meus trabalhos, as pessoas viram no Facebook, então ficou o Maló Sombra. Então, comecei a assinar o Maló Sombra. Mesmo antes de entrar neste mundo de desenho imperialista, já era rapper? Já, já, em casa, com rap. Sério? Sim. Eu não parei. Tem um grupo de rap. É melhor, lançar umas barras aqui para fazer entender a pessoa que realmente isso constitui a verdade. Só rap e produtor também. Faço beats, então, é isso. Rapper e produtor? A minha parte é mais hip hop mesmo. É mais hip hop? Mas como é que tu te defines? Rapper? Rapper. Rapper? Ah, cool, old school, yeah. E a parte do desenho, não se enquadra? Não, estou a falar da parte musical. Ok. Praticamente desenho é o meu DNA, faz parte de mim. Então, desenho, tipo, as minhas duas paixões são isso, música e desenho. São das coisas que eu acho que se fosse escolher, né, se eu não fosse uma coisa seria outra. Entre música e desenho. Já agora, só para acabar esse papo de rapper, tudo mais, ainda vamos voltar para este assunto. Ok. Mas, no momento, gostava de saber quando é que tu identificas a tua veia artística? Ya, desde, acho que desde a, acho que essa resposta já é clichê, mas desde a barriga da minha mãe, pronto. Mas desde muito criança, né? Ok. Acho que desde que eu comecei a ter o primeiro contato com lábios, mesmo antes de lábios, eu lembro que já desenhava carvão antigamente. Tinha, nas crianças, aquela coisa de pegar carvão, fazer traços no chão. Sim. E aí eu já fazia isso. Rabiscavas. Rabiscava. Eu, exatamente. Mas, quando eu comecei a ver os deprimos, o meu pai também desenha, né? Ok. Desenhava. Eu via desenhos deles, aí nos tavernos. Eu achei fascinante e comecei ali, tchau. Mas antes mesmo de começar a rabiscar, já criavas algumas bandas desenhadas, assim que é? Fazias bandas desenhadas, assim que é? Não sei se... Fazia banda desenhada? Sim. Porque eu sou muito fã dos super-heróis, das histórias de padrinhos. Sim. Dos X-Men, da Marvel. Ah, eu sou um nerd nesse assunto, percebes? Então, como não tinha na altura condições para comprar aqueles revistas e era difícil de encontrar, por que não eu fazer as minhas próprias histórias? Porque eu tinha aquela coisa, o meu irmão trazia muito essas revistas para mim. Eu, quando eu via, lia a história, talvez não gostava do final, não gostava de alguma parte. Não ficava satisfeito nunca com o roteiro do lado diretor? Não ficava satisfeito com o roteiro. Achava as ilustrações boas e o roteiro, enfim, não me agradava muito. Talvez o final, para mim, eu achava que deveria ser de outra forma. Mas, se eu estou satisfeito, por que é que eu não faço a minha própria história e do final que eu quero? E assim foi seguindo, né? Na minha casa liam, minha mãe, meus irmãos... A banda desenhada? Liam as minhas bandas desenhadas. Acho que eram os meus clientes ali. Só a família. Só a família. Eram os meus consumidores. Eram os meus consumidores. Melhor que nada. Melhor que nada. Dá para perceber que Maló é um jovem muito facetado. Além de rapper, já conseguia fazer roteiros também. Tem essa habilidade. E tinha os meus personagens. Eu criava meus próprios personagens. Dava personalidade aos personagens. Aquilo são as coisas da minha cabeça, da minha história ali. Mas por que não dê continuidade? É pá, estamos num país complicado nessa área. Eu levei com isso comigo. Até tentei... Meu sonho era mesmo estar naquelas grandes redações da Marvel. Estar a fazer o quadrinho. Nós mantemos o mercado de bandas desenhadas daqui. Sonhava com uma Marvel aqui. Eu estar aí a fazer histórias. Mas pronto. É Moçambique então. Conhecemos a realidade. Não podíamos ficar focado só nisso. Precisava ganhar algum. E pronto. E quando surgiu o desenho realista, né? De desenhar, retratar fotos. Foi mais por amigos que vinha. Você desenha bem. Vem às minhas bandas. Eu vou desenhar melhor. Se não me engano, o Maló é um dos primeiros. Para não dizer que é o primeiro a aparecer nesse mercado de desenho hiperrealístico em Moçambique. Eu acho, eu creio que sim. Eu fui um dos primeiros a dar o ponto a pé de saída. Que tive essa ousadia, né? Porque era como muitos que ficavam em casa e o trabalho ficava só para a família ou só para mim. Então senti a necessidade de mostrar mais e divulgar mais o trabalho. Para que mais pessoas me conhecessem, né? Então surgiu ali. De pessoas virem. Desenha-me lá, desenha-me lá, desenha-me lá. Os mais próximos, virem, amigos, primos e tudo mais. O mais engraçado disso, quando eu entrei e queria levar mais profissionalmente, é que as pessoas que vinham a ter comigo e diziam assim, se eu soubesse desenhar, eu ia ganhar dinheiro. Eu sempre, sempre ouvia isso. Eu parei comigo, mas olha lá. Eu sei desenhar, porque é que eu não estou a ganhar dinheiro? E quando é que decidiu levar isso profissionalmente? Exato. É nessa necessidade de ouvir tanto isso. Porque eu estava a trabalhar numa empresa, né? Eu tinha umas atividades. No meu trabalho, tinha colegas que viam. Eu sempre ficava no trabalho e sempre arranjava um tempo para pegar lá. Sim, sim. Minha colega, você está mais a desenhar do que nas suas atividades. Tinha o meu bosse lá na altura que olhava e me dizia, mas você sem estar a fazer nada. Manda um abraço agora para ela aí desta hora ver neste momento. É. Pronto. Um abraço. Então, foi assim mesmo. Eu vi que não dá problema. Eu tinha um colega da minha irmã, meu grande, e me disse, Se você aqui, segue isso que está contigo. Dá-me na tua veia mesmo. Dá-me no teu sangue. Também como o salário não agradava muito, eu sou uma pessoa guiada. Eu fiquei aqui, é difícil. Não está fácil. Não está fácil. É difícil. E também não estava conseguindo conciliar o desenho, porque já algumas pessoas vinham aprender comigo. Como é conciliar o trabalho e o desenho. E pedia, opa, faça lá isso, faça lá isso. Ok. Eu já começava a cobrar. Sim. Eu estava a trabalhar e a fazer desenho. Já não estava a dar certo aquilo ali. Ok. Então, quando comecei, já estou a ser um pouco mais conhecido. Já não havia mesmo como... E os clientes também, já eram muitos. Muita gente estava aí a aderir aos seus trabalhos, sim. A aderir, eu tinha que escolher um caminho. Mas já havia aquele dilema de deixar uma coisa que está garantida mensalmente. Uma coisa que talvez amanhã era... Foi um dilema. Mas quero eu acreditar que a falta de jovens na época que não faziam o mesmo tipo de trabalho que o desenho imperialista na altura era um desafio. Era um desafio. Porque o mercado era muito... Exatamente. Era um desafio nesse sentido. Porque o nosso fazia, o mercado era quase inexistente. Sim. Foi uma ousadia. E é um desafio grande. Ok. Mas pronto. Tive que optar pelo... Deixar de trabalhar para chegar em casa e desenhar. Ok. Meu pai só viu para mim assim. Acho que quero mesmo. Tu queres ver somente de desenho. Meu filho, queres ver somente disso. Foi mais ou menos assim? Exatamente. Porque o trabalho lá para o fim do mês já chegava um saco de arroz. Mas depois, já nem se entrava. Eu vou dizer uma coisa, Malou, entre nós. Quando entra dinheiro em casa, Nos pais deixam tudo passar. Exatamente. Que é entre nós. Exatamente. Que não me deixem mentira aí em casa. O princípio foi meio complicado. Foi... Tive medo, né? Aquele medo de parar. Se eu não conseguir. Vão ver três, quatro clientes e depois não vir nenhum. O que é que eu faço? Mas pronto. Mesmo com aquele medo, eu segui em frente. Fui fazendo o meu trabalho. Fui divulgando. Estou até agora. Acredito que está mais do que na hora de acreditarmos que é sim possível. Vemos da arte que é em Moçambique. Embora tenhamos alguns problemas, algumas dificuldades. Mas sim, é uma realidade. Já é possível ver da arte que é em Moçambique. Temos aqui um exemplo concreto que é o Malou. Exato. Eu acho que qualquer profissão é possível. Basta que a pessoa decida um cegueiro profissionalmente. Porque se tu fazes como óbvio, também o trabalho será tratado como óbvio. Tu fazes como algo só para este momento será tratado assim. Tu fazes como profissão, como algo que é para tu viver, então tu vais viver daqui. É uma questão de decisão tua. Saberes qual é a prioridade que tu estás aqui. Eu decidi dar prioridade ao desenho de dia a noite. Este é o que me ocupa o meu tempo inteiro. O Malou não teve nenhuma formação? Não. Relacionada com o que faz atualmente? Não. Eu costumo dizer que a minha formação foi em casa. A minha faculdade foi essa. Eu não tive nenhuma escola de desenho para aprender. E aprendi mesmo sozinho. É mesmo talento nato. Exatamente. É um talento mais desenvolvido. Com o tempo é tudo um processo. É tudo um processo. Só ter talento, muita gente tem talento. Mas só isso. Há que lapidar. Há uma necessidade de lapidar. E com o tempo ficamos maiores naquilo que a gente gosta de fazer. Exatamente. É preciso lapidar a língua. Então Malou, entende fotografia? Entendo. Entende fotografia? Exato. Eu diria que a fotografia é a prova daquilo que foi vivido. Exato. É uma maneira de congelar o momento. Exatamente. Será que é possível através do desenho hiperrealista trazer o mesmo sentimento que podemos notar através de uma fotografia? É, é, é. É possível. É muito possível. Porque tanto a fotografia como o desenho realista para mim não estão muito dissociados. Não estão separados. Estão juntos. Porque até para termos um desenho realista, hiperrealista precisamos de uma boa fotografia. Sim. Uma boa fotografia que transmita aquela emoção, aquele momento congelado. O desenho realista depende de uma boa foto. Sem uma boa foto não é possível retratar uma imagem melhor que aquela? Não. Não. O Malau somente se baseia em fotografias. Sim. Para fazer desenho realista. É a base do desenho realista. É fotografia. Tu tens que retratar uma imagem, não a fotografia. Esse é o desenho realista. A nível profissional qual foi o teu maior desafio? O maior desafio? Eu acho que todos os dias são desafios. São desafios. Todos os dias são desafios, mas o desenho tem técnicas, tem fases e tem aquela coisa aqui. Isso é uma textura de pele, tem suor, quer dizer, são muitos elementos. São muitos detalhes. Porque aquilo que eu contava a dizer, a foto, a foto insiste, a transmite aquilo. Tu veias detalhes incríveis numa foto. Sim. Tu veias aquela luz, aquela sombra. É algo fascinante. E tu tentares retratar. Tal e qual. A tua mão, a técnica. Isso é uma coisa incrível. É preciso técnica, é preciso paciência, é preciso motivação, atitude. Não é fácil. Não é só acordar e fazer. Não é só acordar e fazer. Não é só acordar e fazer. Tem textura lá. É algo que as pessoas nem imaginam. Mas como é prazeroso tu veres, começares a ver o que está a chegar lá. Veres o teu desenho a caminho daquilo. Mas isto vai atingir ali o clima. É emocionante. Falou aqui em algum momento de lágrima, suor, estes todos os detalhes. Que tipo de material tem usado para tal? É um material específico ou nem por isso? Sim, sim, sim. Tem materiais específicos. Então, antes de poder desenhar, fazer desenho realista, tu tem que conhecer os materiais que estás a usar. Sim. Conhecer bem as técnicas. O material é essencial para tu entenderes. Para saber onde aplicar cada material para obter cada resultado. As lágrimas têm certos tipos de lápis, por exemplo. Os lápis têm graduações, né? Sim. Os lápis também têm suas qualidades. Ok. Como estamos num país que as coisas vêm mais de fora. Aqui é difícil, às vezes, nós termos um lápis com uma boa qualidade. E é mesmo tocar nesse aspecto. Porque eu estive a conversa com um artista plástico que eu conheci aqui, o João Timan, que mostrou a mesma dificuldade. Alguns materiais nem é possível adquirir cá em Moçambique. Exatamente. E adquirindo fora é caro, não está barato. Exatamente. Não foge muito do seu caso também. Não foge. Isso é um dos maiores calcanhares daquiles que a gente tem. Sempre faz nas papelarejinhas. A gente quer aquele material para fazer, mas não existe. Você fica assim, o que é que eu faço? Então, a gente se arranja com o material que a gente tem. Mas mesmo assim conseguimos dar a qualidade mais aproximada à foto que a gente está a ver. Mas a questão do material é muito difícil. O que temos é que pode ter o material, mas não tem aquela qualidade. Temos muitas piratarias aqui. A gente pronto, vamos nos desarrascando com aquele material. Mas só para dizer que tem material específico. Os papéis não são esses que são só normais. Tem papéis específicos para usar. É possível já encontrar cá em Moçambique. Tem, sim. Aqui existe. Agora, Maló, nos últimos tempos tenho visto muitos trabalhos nas redes sociais. Facebook, Instagram. Tenho visto lá muitos postes de jovens que fazem o mesmo trabalho que o Maló. Acho que agora é muito mais fácil trocar experiências com os jovens que são da nova geração. Nova geração, entre aspas, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é muito mais fácil. Porque na altura tinha sempre essa dificuldade. Sim, sim. Eu me sentia um irremita na altura. Praticamente estava sozinho lá. Não havia mais ninguém que fazia o desenho. Hoje em dia entras no Facebook, como acabaste aqui de dizer, que é muita gente. Eu até que estou num grupo de WhatsApp, conheço muitos artistas que estão lá. E são muitos. E o Maló tem usado bastante as redes sociais para se promover. Tenho desde. Eu na verdade comecei me promovendo com as redes sociais. Que foi o Facebook, o Instagram. Para ser conhecido foi através das redes sociais. As redes sociais que de certa forma ajudam. E ajuda muito. As redes sociais são uma janela muito grande para a promoção dos nossos trabalhos. Já agora aproveitem. Coloquem um like no Facebook da Gloom Channel. No Instagram também. Siga-nos. E deixem lá ficar um comentário e sugestões de que artistas gostavam aqui ver. Gostavam daqui ver, não sei o que é. Nosso programa cultural e artística. Exato. Tendo quantidade daquilo que é a nossa conversa, Maló. Queria acreditar que teve um artista ou dois artistas que o marcaram durante esse percurso artístico. Em termos de desenho realista. Sim, sim, sim. Eu vou falar do último desenho realista que é o Stan Lee, que é da Marvel. É o Stan Lee que faz as bandas. Ele fez os Thoros, Capitão América, Homem Aranha e companhia. Eu sou muito fã, infelizmente. Já nos deixou no Stan Lee. E tem um turqueu brasileiro, Charles Laviso. Charles Laviso. São muito bons. Mas ele particularmente tem um traço que me agrada muito. Então, este me motivou mais para eu estar aqui a fazer os desenhos realistas. Para nós, apreciadores, temos uma visão superficial só. Não é possível observar todos os detalhes. Para nós é tudo bonito, é tudo uma maravilha. Exatamente. É tudo uma maravilha. É mais ou menos isso. Estamos mesmo na reta final, quero acreditar a produção. Temos tempo ainda. Não temos tempo. Exato. Então, gostava que deixasse aqui ficar as últimas considerações. Algo que não deixou aqui ficar este é o exato momento para cá. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado ao Green Channel pelo convite. E para quem ainda não conhece os meus trabalhos, para quem ainda não viu os meus trabalhos, pode se dirigir para o meu Facebook, que é lá o Malo Sombra. E tem a minha página no Facebook, é Malo Sombra Art. E o meu Instagram também é Malo Sombra. E como estamos numa época, estamos entrando nas festas, essas coisas todas, e tem pessoas que querem dar presentes, aniversários, casamentos. Eu tenho uma proposta nice, que é um retrato nunca falha. Então, um retrato bem da sua amada, do seu irmão, do seu pai, para presentear. É só ligar para mim e o meu contato é 8474-68366. 8474-68366. E vão gostar. E é tudo. Ficou aí a dica do nosso grande artista, Malo Sombra. Ficou uma dica muito interessante. Para quem quiser fazer um retrato da sua amada. Exatamente. Manuel Balatti. Manuel Balatti não. Manuel Tivani. Ficou aí a dica. Pessoal, até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.